A CIDADE NO BRASIL Espero que Flash Gordon tenha tido ótimas férias. Vai ter que trabalhar muito mais do que na última temporada, não é mesmo? Algum problema, amigos? Nada sério. Só uma turbulência. Está tudo bem. Mas para os passageiros isso não é muito agradável, não é? Gostaria de autografar isso para o meu filho, Sr. Gordon? Eu adoraria. Qual o nome dele? Boss. Entra em contato com o Boss, por favor. Pode melhorar mais para a frente. É claro. Poderia me fazer o favor de deixá-los em paz? Estão ocupados pilotando o avião. É apenas uma turbulência. Vai terminar logo. Meu nome é Flash. Eu sei. Me desculpe se fui grossa. Estou um pouco assustada. Mas que legal. Um agente de viagem que tem medo de avião. Eu vi você no hotel ontem à noite e perguntei ao médico quem era. Fale comigo, por favor. Distraia a minha mente. Eu não acredito que uma garota como você estivesse sozinha. Você só está querendo me distrair. Não, é sério. O que você estava fazendo lá sozinha? Eu estava tentando pôr a cabeça no lugar sozinha. Entende? É claro que entendo. Está tudo bem. Sinceramente, não é nada. Últimas palavras excelentes. Eu estou tendo os sonhos de voo. Sabe, às vezes o ar se eleva um pouco sob as nuvens e então você fica... O que aconteceu? O que está acontecendo, Flash? Eu não consigo entender. Todas as frequências estão desicadas. Dá uma olhada na bolsa. Droga! Veja ali, no lado esquerdo. Whitefear, vamos aterrissar aqui. Mas que droga! Meu Deus! Onde estão os pilotos? A hidráulica já era. Me ajude aqui com a roda. Vamos! Nós estamos subindo. Eu não consigo enxergar nada. Eu também não. Procure as luzes de aterrissagem. Eu não sei o que é isso, Flash. Olhar onde? Lá em cima. Olhe. Suas lições de voo já chegaram na parte de aterrissagem? Eu estava com medo que perguntassem isso. Não! Segure firme. Aqui vamos nós!